Tive que cancelar aquela outra live lá, travou a outra live, infelizmente não deu para voltar a outra live, guerra, muita guerra, muita guerra, é, é guerra irmãos, é guerra, fazer a obra de Deus não é fácil não, não é fácil não fazer a obra de Jesus, as pessoas acham que é brincadeira, parece que quando a gente faz as coisas de Deus, leva as coisas de Deus a sério, a capetada se levanta, mas não vai calar não, irmãos, me calar não, vai não. É, lá no, o pessoal está falando para fazer no Instagram, mas no Instagram também já derrubaram o meu alcance, né, derrubaram o meu alcance pelos meus posicionamentos, né, eles querem botar uma mordaça na boca da gente, né, quer calar a gente de tudo quanto é jeito, mas não vai calar não, irmãos, em nome do Senhor Jesus vai não. Vamos pregar o evangelho enquanto tiver o fôlego de vida, eu vou pregar o evangelho, não é verdade? Não tem problema não, se tentar derrubar meu canal aqui, Deus levanta de outro, Deus levanta, é, Deus levanta outros aí, vamos pregar o evangelho sem problema, vamos anunciar o evangelho, vamos continuar pregando o cheio do Espírito Santo, vamos continuar pregando a palavra do Senhor para a glória e honra do nome de Jesus. Então, a Bíblia vai dizer, deixa eu continuar aqui, irmãos, a Bíblia vai dizer que justamente porque o evangelho cresceu em Jerusalém, o evangelho crescia em Jerusalém dia após dia, sabe o que vai acontecer? Chamou a atenção das autoridades, sabe por quê? Porque tudo que está crescendo chama a atenção de alguém, observa que naquela época, irmão, as autoridades tinham o seu grupo, as autoridades religiosas, os saduceus, os fariseus, os essênios, eles tinham, esses grupos religiosos tinham os seus seguidores, mas quando viu a igreja cheia do Espírito Santo, pregando o evangelho e o número de salvos, quem acrescentava era Deus, você pegou isso aí, irmãos? Quem acrescentava era Deus, está na Bíblia, e a cada dia acrescentava à igreja o Senhor o número de salvos. Tem gente que não está entendendo, né? Tem gente que não entende esse segredo, um homem cheio do Espírito Santo, quem dá crescimento ao ministério dele é Deus, um homem cheio do Espírito Santo, quem dá crescimento à igreja que ele está pastoreando é Deus, é o Senhor que acrescenta o número de salvos dia após dia. Pegou aí, irmãos? É Deus que acrescenta o número de salvos dia após dia. Tem gente que está pensando que o que está fazendo você crescer é rede social, aí vem aí uns invejosos da vida, dizendo é pregador midiático, é pastor midiático, é cantora midiática, é por causa da mídia, que mídia? A mídia está à disposição de todo mundo, porque eles não crescem tão? A mídia está à disposição de todo mundo, porque o B não cresce e o A não cresce? É Deus que dá crescimento, irmãos. Fala isso para as pessoas que estão próximas a você. É Deus que dá crescimento. Não é YouTube que dá crescimento, não. É Deus que dá crescimento. Ah, pastor, então por que muitas pessoas aí, elas explodem numa coisa? É você, Taê, é como se fosse um meteoro. Vem, aparece aquele alvoroço todo, mas como não tem sustância, desaparece logo, logo. Você não vê que tem gente aí que explode de uma hora para outra e logo desaparece? Porque não foi Deus que deu crescimento. Eu não estou falando em subir, filho. Subir até foguete e avião sobe. Mas crescimento é diferente. Crescimento é constância. Crescimento é dia após dia. É o Senhor que vai dando o crescimento. Você não pegou a igreja que hoje tem aí no mundo, fora os que já morreram. Eu estou falando de gente viva. Eu estou falando dos vivos. Eu não estou falando da geração para trás, de dois mil anos que já morreram. Que eu não sei nem quando as pessoas já estão em Cristo Jesus, mas hoje vivo. Tem cerca de dois bilhões de crente que dá glória a Deus e aleluia. Pegou dois bilhões. Mas a igreja começou pequenininha. A igreja começou Jesus chamando. Deixai pois as redes, Pedro e André. Deixai pois as redes e vinde após mim. E eu vos farei pescadores de almas. Eu vos farei pescadores de homens. Começou pequeno. Todo mundo zombando do grandão da Galileia. Todo mundo zombando de Jesus, achando que ele era mais um. Mas quem estava com Cristo era o céu. O céu estava com Jesus. E quando o céu está contigo, não adianta, irmão. Quando o céu está contigo, você vai até o final. Tentaram matar Jesus antes da cruz, mas não conseguiram. Tentaram matar ele de tudo quanto é jeito. As autoridades religiosas tentaram matar Jesus, mas não conseguiram. Sabe por quê? O objetivo de Jesus e o propósito era chegar até a cruz. Era o propósito, era a vontade de Deus que Jesus chegasse até a cruz. E ninguém impediria de Jesus chegar até lá. Pode até tentar te parar. Pode até tentar te matar. Mas se você continuar no centro da vontade de Deus, quem se levantar é que Deus vai derrubar. Acredite. As forças que você tem é pouca. Mas quem está contigo é poderoso para dizimar quem se opõe. Irmãos, se o capeta vem para matar, roubar e destruir e já causa estrago, imagina o Deus que a gente serve. Se ele se ira, quem é que vai impedir Deus na sua ira? Quem é que vai impedir de Deus derramar o seu cálice? Quando Deus quer, não tem jeito, irmão. Ele envia um anjo e mata cerca de 186 mil homens com apenas um anjo. Se um anjo faz isso, imagina o grandão da Galileia. Então, irmãos, escute o que eu vou te falar. Enquanto Pedro estava pregando, a igreja começou pequena, mas a igreja cresceu. E chegou a esse número hoje. E quando as coisas começam a crescer, chama atenção. É o que está acontecendo agora. Está chamando atenção porque está crescendo. Está chamando atenção porque Deus está dando crescimento. Não é subir. Subir qualquer um sobe. Elevador faz eu subir. O avião faz eu subir. O jato faz você subir. Agora é só Deus que dá o crescimento para o ministério. Para o seu ministério e para o meu ministério. É o Senhor que dá crescimento. Então, era Deus que acrescentava a cada dia o número de salvos. Pegou, não? Então, pega aí para ver se tudo dá glória. Pedro pregou e Deus acrescentou o número de salvos. Pegou? Então, faz a tua parte. Porque enquanto você faz o que Deus manda, Deus vai dando crescimento àquilo que é seu. Enquanto você vai pregando o evangelho, Deus vai dando crescimento àquilo que Ele te deu. Você vai crescer com estrutura. Você não vai crescer independente da mídia. A mídia é só algo que Deus usa, uma ferramenta que Deus usa para ajudar você na propagação do crescimento que Deus te deu. Mas não é a mídia que faz você aparecer. Não é a mídia que faz você crescer. Quem faz você crescer é Deus. A mídia apenas ajuda a difundir o crescimento que Deus te deu. Mas é o Senhor que faz você crescer. Então, as pessoas não entendem por que você está crescendo. O que é? Qual é o segredo? O segredo é enquanto você faz a vontade dEle, o Senhor vai dando crescimento àquilo que é seu. A Bíblia vai dizer, sabe o quê? A Bíblia diz que Deus ia acrescentando. E o que vai acontecer agora? No capítulo 15, lá no capítulo 5, no verso 17. A Bíblia diz que antes, no verso 16, as multidões vinham até a Pedro e João e traziam os coxos, traziam os paralíticos, traziam os aleijados, traziam os surdos, os mudos, os cegos. E todos eles eram curados pelo poder de Jesus que estavam na vida dos discípulos. E a Bíblia vai dizer que aqueles que eram possuídos por espíritos malignos também eram sarados. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz no verso 17. E os saduceus, e os saduceus sentiram inveja, sentiram inveja de Pedro e de João. Eita glória! Eu vou falar, irmãos. Eu vou falar. A Bíblia diz que eles sentiram inveja. Olha que coisa extraordinária que está no texto. Aqui, ó, capítulo de número 5, versículo de número 7, 17. Levantando-se o sumo sacerdote, e todos que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Ô glória, eu vou falar. A inveja? Acredite no que eu vou te falar. Sabe por que eles sentiram inveja? Não foi por que Pedro e João estavam pregando o Evangelho. Aprenda isso. Aprenda isso. Sabe por que os saduceus, que eram homens influentes naquela época, da lei? Sabe por que eles sentiram inveja? Não foi por que Pedro e João estavam pregando. Foi por que Deus deu crescimento ao ministério deles através da pregação. Porque você aí que está começando agora, que está pregando o Evangelho, quase ninguém te nota, não é assim? Já parou para pensar? Quase ninguém te dá oportunidade, quase ninguém te nota. Mas deixa Deus começar a dar crescimento, que você vai ver como vai chamar a atenção de gente grande. É, a inveja. Começar a ter inveja não é porque eles pregavam muito. Porque tem muita gente que prega muito, mas está ali no anonimato. Mas quando eles começaram a crescer, Deus deu, começou a dar crescimento, chamou a atenção de homens grandes. E por causa da inveja, olha bem, não foi por que eles tinham cometido pecado, não foi por que eles haviam falado mal de ninguém. Simplesmente a inveja fez com que os saduceus colocassem Pedro e João dentro da cadeia. A inveja. Lembra o que diz o livro de provérbios? A inveja apodrece os ossos. O que é os ossos? É a estrutura do corpo. Pastor, tem um moço lá perto da minha casa que pesa 200 quilos. O interessante é que ele anda, pastor. Aí a pergunta é, por que uma pessoa de 200 quilos ela consegue andar? Porque são os ossos, a estrutura do corpo que sustenta ele. O peso é muito grande, mas a estrutura dos ossos é os ossos, a estrutura do corpo que sustenta todo aquele peso. Então, observa isso. Quando a estrutura está apodrecida, as pessoas não se sustentam, elas não conseguem entender, elas não conseguem aguentar o peso do crescimento que Deus está te dando. Tem gente que está morrendo, está tão podre, que eles sentem inveja daquilo que Deus está fazendo contigo. Eles sentem inveja daquilo que o Senhor está te entregando, enquanto você não tinha nada, não é assim? Enquanto você não tinha nada, morava de aluguel, não tinha uma casa, não tinha um carro, as pessoas talvez nem te notavam. Começou você a crescer um pouquinho, batalhou para ter aquilo ali, já começa alguém a dizer, está roubando, está fazendo alguma coisa de errado. Porque as pessoas não acreditam que Deus pode mudar a sua vida. As pessoas não acreditam que Deus pode mudar a sua história. E começam a colocar adjetivos negativos sobre o crescimento que Deus está te dando. São pessoas que estão podres, estão vivas, mas estão apodrecidas. Elas não conseguem se sentir felizes com o crescimento que Deus está dando na sua vida. Gente apodrecida. Você deve conhecer gente podre, né? Gente no ministério que está podre. Gente na sua rua que está podre. Gente que está apodrecida porque é inveja apodrecer. Apodrecer o caráter dele, apodrecer o caráter dela. É capaz de fazer de tudo para te prejudicar. É capaz de armar uma situação. É capaz de armar uma emboscada. É capaz de até mesmo querer tirar a tua vida por simples inveja. Gente apodrecida. Prenderam Pedro. A inveja começou a ter os seus dias de sucesso. Eles disseram, estou com inveja deles. Vamos prender esses homens. Eles prenderam. E qual era o intuito deles? Além de prender, levarem a julgamentos e ser sentenciado dentro do sinédrio. A Bíblia diz que Papai do Céu deixou prender. Eita glória. A Bíblia diz que Deus deixou prender. Só que a palavra do Senhor nos afirma. Que naquela mesma noite em que eles foram presos. Oh glória. O grandão da Galileia deu ordem ao anjo. E disse, vai lá dentro daquela cadeia. E solta meus dois filhos que estão lá. Meu irmão. A Bíblia vai dizer que o anjo entra dentro daquela... Eita. Eu estou todo arrepiado aqui, irmãos. Olha para mim para ver se tu pega. A Bíblia diz que aquela cadeia impedia de Pedro e João sair de lá. Mas a mesma cadeia não impediu do anjo entrar. Não precisou abrir a porta. O anjo não precisou pedir a chave ao carcereiro para entrar. Porque com a porta aberta ele entra e com a porta fechada ele também entra. Porque a porta aberta eu entro. Mas a fechada eu não saio. O anjo entra com a porta aberta e entra com a porta fechada. Porque ele veio amando de Deus. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor entrou. Pegou Pedro e João pela mão e disse, saia. Venha comigo. Eita glória. Agora olha que coisa extraordinária. O anjo disse, o Senhor mandou vocês irem pela manhã para o tembro. E anuncia no tembro pela manhã que Jesus está vivo. Que ele ressuscitou. E que a obra dele está sendo feita. Oh glória. Enquanto Pedro e João estão pela manhã no tembro. Anunciando, deflagando o evangelho. A Bíblia diz que eles se reuniram dentro do sinedro. E disse, buscai aqueles homens pelas quais nós prendemos ele. Chamaram toda a cúpula. Toda a cúpula ministerial que fazia parte do sinedro. Até os filhos dos homens do sinedro chamaram para participar daquela reunião. Porque seria uma reunião de escárnio. A Bíblia vai dizer, e de sentença de morte. A Bíblia vai dizer que quando os enviados chegaram no cássere. Que abriu a porta. A Bíblia vai dizer que os homens, os cacereiros estavam lá. As cadeias estavam do mesmo jeito. Mas Pedro e João não estavam lá. A Bíblia diz que eles voltaram e contaram ao sinedro. Eu não sei o que aconteceu. Mas esses homens de forma muito estranha. Os soldados não abriram a porta. Ninguém arrombou aquela cadeia. A porta continua intacta. Mas aqueles homens saíram. Sabe o que é isso? Quando foram no templo. Viram os guardas da Pretoriano. Os guardas de Roma. Viram que Pedro e João estavam pregando no templo. E a Bíblia diz que eles mansamente chamaram Pedro e João e disseram. Venha comigo. Por favor, venha conosco. Porque há uma reunião no sinedro que espera uma voz. A Bíblia diz que eles conduziram a Pedro e a João de forma tranquila, serena. Sabe por quê? Porque temiam o que o povo poderia fazer com eles e até mesmo apedrejar. Tem gente que não gosta de você, mas o povo gosta, né irmão? Tem gente, muita gente grande que não vai com a nossa cara, mas o povo gosta. Por isso que tem muita gente aí com raiva, né? Porque eles não gostam, mas o povo gosta. Esse amor, quem coloca no coração é Deus. É Deus que faz eu amar você. É Deus que faz você me amar. Mesmo até mesmo sem nunca ter me cumprimentado. Nunca ter colocado, pegado nas minhas mãos. Mas é o amor de Cristo que está dentro de nossos corações, que faz com que a gente se ame. Então, os invejosos não conseguem entender isso. Tem muita gente podre porque está com inveja do crescimento que Papai do Céu está colocando na sua vida. A Bíblia vai dizer que quando eles chegaram lá, o texto diz que eu acabei de ler no verso 37, que os sacerdotes, os saduceus, intentando matar Pedro e João, eita glória, eles queriam matar Pedro e João. Eita, olha que coisa extraordinária. A inveja não seria motivo apenas de tirar eles da rua, de falar, fazer com que eles parassem de pregar. A inveja era tão grande que eles queriam matar a vida de Pedro e João. Está no texto, olha o que o texto diz. E eles intentando matá-los. Oh glória! Ah irmão, se tu não der glória a Jesus, eu vou parar. Olha que coisa extraordinária. Eles intentando matar, intentaram. Conseguiram? Não. Então, pegue isso aí. Pode até tentar te matar. Mas se vai conseguir, aí é uma outra história. Se vai conseguir, aí é um outro departamento. Ah pastor, mas o capeta está me ameaçando. Ameaçar qualquer uma ameaça, filho. Concretizar só se Papai do Céu deixar. Você tem que saber se a obra que Deus tem na sua vida. Não se concretizou, ninguém vai parar você. Ninguém. Ninguém. Se possível for, Deus mata quem preciso for, mas tira da sua frente. Deus arranca do seu caminho. Arranca feiticeiro. Arranca satanista. Arranca quem for do seu caminho, Deus arranca. Até porque o capeta que muita gente serve aí, isso é lógico. Pode perguntar para qualquer um aí. Ele pode fazer a obra que ele quiser. Ele pode matar quem ele quiser. Com vudu, com quem quer que for, com pessoas, com bandido. Quem quer que seja. Ele só vai conseguir fazer isso se Deus deixar, irmão. Se Papai do Céu deixar. Se não deixar, Deus varre todo mundo. Se Deus quiser e Deus estiver irado, Deus varre todo mundo de uma vez só. Mata todo mundo na reunião. Mata todo mundo no carro. Deus não tem. Deus se Deus entre parar eu. E deixar a inveja prevalecer, irmãos. Deus não vai deixar mesmo. Deus vai aniquilar. Deus vai colocar a mão. Eu já preguei palavras que Deus mandou eu pregar. E as palavras se cumpriram. Aqui eu não vou para a internet me gloriar. Porque eu tenho que ficar na caverna. Entendendo que se Deus mandou eu falar, a minha única condição é pregar. Agora, o que Deus vai fazer é com ele. Eu já vi as palavras de Deus se cumprir. Porque eu sei o que Deus manda eu falar. Eu sei o que sai da minha boca. Eu sei a quem eu tenho servido. Eu não brinco. Eu não brinco de pregar o evangelho. Eu não brinco de falar de um evangelho. Eu prego um Deus vivo. Um Deus poderoso. Que me guarda em todo o tempo. E a minha vida só vai terminar a hora que papai do céu deixar. Calabaxuri, calamanagaxeia. Então escute isso. A Bíblia vai dizer que quando eles queriam matar a Pedro e a João. Aí a Bíblia diz que um homem muito respeitado. Um homem venerado entre os seus e entre o povo. Gamaliel. Da qual Paulo, lembra de Paulo? A qual Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Ele abre a boca e diz, Senhores, Vós que estamos aqui no Sinédrio, Quero vos dar um conselho. Se levantou um tal de Teudas. E esse homem chamado Teudas se levantou com cerca de 400 pessoas. Teudas foi morto. E os que com ele estavam foram dispersos. E a obra finalizou. Segundo, diz o historiador Flávio Joséfo, Esse Teudas era um judeu messiânico Que pregava que Jesus ainda estava por vir E se intitulou profeta. O Messias ainda estava por vir E se intitulou profeta. Dizia que Deus estava com ele. Segundo diz Flávio Joséfo, O historiador, Diz que esse Teuda Conseguiu agariar 400 pessoas, Conforme diz a Bíblia. E o texto disse Que em uma situação, Joséfo diz que Ele leva o povo até o Jordão Dizendo Que iria abrir o mar vermelho E todos iam ver porque Deus era com ele. Então o procurador manda os soldados À beira do rio. E antes que ele enganasse o povo, A história diz que Teudas, então, Foi executado na frente. Foi preso, crucificado, Foi morto na frente de todos. E todos viram, E aqueles que viram aquele acontecimento, Se dispersaram. E não seguiram mais. E não abandonaram aquela ideia Em que Teudas estava pregando, Anunciando como o Messias que havia de vir. A obra parou. Judas também. Não o da Bíblia, Não o que estava com Cristo. Mas Judas se levantou, Um tal de Judas se levantou. Começou a difundir também Sobre o Messias. A Bíblia diz que mataram-se Judas, Os que estavam com Judas se dispersaram. E tudo aquilo acabou. Sabe por quê? Gamaliel abriu a boca e disse, Todo o propósito E o projeto que seja do homem E que o coração dele projeta O que começa com o homem, Como o homem termina. Mas se esse projeto E se esse propósito Que está sobre esses homens Ferem de Deus, E eu vos digo, Deixai eles. Porque se for de Deus, Ninguém de vocês vai parar. Porque se vocês contenderem contra eles, Vocês estarão lutando contra Deus. Irmãos, olha que coisa extraordinária. Eita glória. Olha que coisa extraordinária. Se for de homens, Vai parar. Se o propósito for de homens, Vai parar. Se o projeto for de homens, Vai morrer. Mas se o propósito for de Deus, E o projeto for de Deus, Ninguém vai parar. Vocês acharão lutando-se contra Deus. É por isso que tem muitas igrejas, Eu vejo muita gente falando assim, Pastor, A igreja na minha rua fechou. Ô, pastor, A igreja na outra rua, Lá no outro bairro fechou. Sabe por quê? Tem gente que quer estabelecer O propósito do seu coração. Tem gente que quer fazer as coisas Do seu coração. O projeto não é de Deus. O propósito não é de Deus. E aquilo que não vem de Deus, Deus não tem obrigação de honrar. Deus pode até honrar. Mas Deus não tem obrigação de honrar Aquilo que não veio dele pra minha vida. Deus pode honrar o meu projeto, pastor? Pode. Deus pode honrar o meu propósito? Pode. Mas o propósito que Deus tem obrigação de honrar É o que é dele. O que veio dele. O que é da parte dele. Se o projeto é dele, Ninguém para. Se é da parte de Deus, Ninguém vai neutralizar. Então, é por isso que tem muito propósito Que não vai à frente. Até começa, mas dá errado. Parece que cresce, daqui a pouco desmorona. Sabe por quê? É projeto de homem. É propósito de homem. E aquilo que é de homem, O próprio homem termina. Satanás dá um assopro e logo desmonta tudo. Mata o líder. Acabou com todos. Porque o projeto era de homem. O propósito era de homem. Mas se é de Deus, ninguém vai parar. Então, escute. Se é de Deus, não importa onde, vai crescer. Porque João Batista começou a pregar no deserto. Porque o propósito era de Deus. O chamado era de Deus. A chamada veio da parte de Deus. O projeto era de Deus. Deus disse, O propósito é para você começar aqui no deserto. Mas o projeto é para você ir para o Jordão e batizar esse povo. Pegou aí? O propósito começa no deserto da Judéia pregando o Evangelho. Mas o projeto é que você vai lá para ele. Leve esse povo para a cidade e batize eles no Rio Jordão. Oh, glória! E você anuncie que o Messias vai chegar. Que o meu filho vai chegar. Então, você precisa entender que se o propósito é de Deus, se o projeto é de Deus, ninguém vai parar. Eu preciso dizer para você, está sofrendo perseguição, mas ninguém vai te parar. Está sofrendo calúnia, mas ninguém vai te parar. Se o que você prega, se para onde você está indo, é Deus que te mandou. Se esse projeto que está sendo construído foi Deus que mandou você realizar, ninguém vai parar você. Ninguém vai neutralizar você. Podem se levantar. Podem te bater. Porque a Bíblia diz que concordaram com Gamaliel. Disseram, não vamos matar, mas vamos bater. Pegou aí? Deram uma coça em Pedro e João. Pegou? Ou seja, não mataram. Não podiam matar, porque Deus entrou no conselho de Gamaliel. Mas o que aconteceu? Bateram. Tem gente que não está podendo te matar, mas está te batendo, não é? Tem gente que não pode te matar. O desejo deles é te matar. Mas como não pode te matar, vai ter que te bater, vai ter que te sangrar. Mas não importa. Batem, sangra, mas o projeto não para. Olha que coisa extraordinária. Pega aí para ver se tudo dá glória a Deus comigo. Pedro não morreu? Morreu, não morreu? Pega aí. Pedro não morreu depois, de cabeça para baixo, crucificado? Morreu. João não morreu de velhice? Morreu. Lembra? Então, João morreu. Pedro morreu. E o propósito morreu? E o projeto morreu? Não. O projeto está de pé e o propósito está de pé até hoje. Sabe o que Deus está dizendo? Eita glória. Quando o que vem da minha parte para você, ainda que você não exista mais, o projeto vai continuar existindo. porque você é passageiro, mas o projeto tem um propósito, tem um tempo. O projeto tem algo a ser cumprido enquanto não cumprir. Embora você pode ir embora, mas o projeto continua. Você vai dar continuidade a esse projeto. Eu estou dando continuidade a esse projeto. Você está dando continuidade a esse propósito. Qual é o propósito? Pregar o evangelho. Qual é o projeto? Irmos para o céu. Glória. Qual é o propósito? Pregar o evangelho. Qual é o projeto? Irmos para o céu. O propósito é pregar o evangelho. E o projeto, trovão? É irmos para o céu. A qualquer momento a trombeta vai soar e a gente vai embora para casa. A qualquer momento a trombeta vai soar e a gente vai embora para o céu. A qualquer momento a trombeta vai soar e a gente vai despedir-se desse mundo a qualquer momento. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, Deus mandou eu trazer essa palavra nessa noite para dizer para alguém. Se o propósito é meu e se o projeto também é, acredite, não vão te matar. Podem até quando eu deixar. Quando terminar o que eu quero na sua vida, aí sim. Mas o meu projeto e o meu propósito vão continuar na sua vida até o final. ou pela sua descendência. Então, continua fazendo a obra. Pastor, por que eu estou sofrendo tanta perseguição? É que você está no projeto. Você está no propósito. Essa é a razão. Por isso que estão te batendo. Não pode te matar. Mas estão te batendo. Por quê? Você está no propósito e está dentro do projeto. Eita glória. Fala para essa pessoa que está do seu lado aí, na sua casa, na sua cama. Fala para ele. O que a gente está sofrendo é porque a gente está no propósito e estamos dentro do projeto. Ô glória, não saia do propósito, porque assim você continua dentro do projeto. Qual é o propósito, trovão? Pregar o evangelho, se santificar, obedecer, amar. E qual é o projeto? Irmos para o céu. Nós vamos para o céu em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então, essa foi a palavra de hoje. Essa foi a palavra de hoje que a gente pregou aqui para os irmãos hoje. Espero que os irmãos aí tenham sido abençoados em nome do Senhor Jesus. Dentro do propósito e dentro dos projetos de Deus. Assim a gente vai até chegar ao céu em nome do Senhor Jesus. Eita glória. Irmãos, as pessoas me perguntaram aí acerca do Free Fire, né? É pelo que eu pude... Tem um varão aí que falou Frei Frei. O varão escreveu, em vez de falar Free Fire, escreveu Frei Frei. É Free Fire, né, filha? Sim. É, Free Fire. É, olha lá, é Free Fire. Não é esse não, vai esse não. Então, irmãos, na verdade, o que eu estava pesquisando hoje, que deu para mim pesquisar, é, a gente também teve um dia um pouco corrido hoje. O que deu para pesquisar, na verdade, é que esse jogo foi criado por um homem chamado... O nome dele, se não estou enganado, é Adam Williams. E ele ficou tão jovem, né? Ele ficou tão obcecado em criar o jogo. Ele viu, ele queria um desejo tão grande de criar esse jogo Free Fire, que quer dizer fogo frio, né? A palavra Free Fire em inglês quer dizer fogo frio. Ele ficou tão, tão obcecado em realizar esse jogo, que ele acabou não dormindo, né? Ele acabava não dormindo, ele passou dias e dias acordados e o seu irmão mais novo disse para ele, para que ele pudesse ter um tempo, né? Para que ele pudesse descansar. Ele disse que estava focado, que não queria descansar. E o que aconteceu foi que o irmão dele ainda conversou com ele, segundo as fontes, né? Conversou com ele e disse, você não quer um psicólogo, você não quer um tratamento. Ele disse, estou bem. E chegou ao ponto de ser um pouco agressivo, não fisicamente, mas em palavras com seu irmão, visto que seu irmão queria cuidá-lo. E o que vai acontecer, um homem que não descansa, um certo dia, ele vai sair numa noite chuvosa e quando ele sai, o criador do Free Fire, quando ele vai sair, antes do jogo ser lançado, né? Antes do jogo ganhar uma notoriedade como ganhou, a partir de 2017, ele vai sair e numa noite chuvosa ele derrapa com o carro, cai numa ribanceira e morre. Seu irmão tentando homenageá-lo. O que o irmão dele vai fazer? Para terminar alguns detalhes do jogo, ele vai colocar o seu irmão, tanto que me parece que tem no jogo do Free Fire, é um homem chamado Adam, né? Acho que é o personagem principal do Free Fire, se eu não estou enganado, o Adam. É justamente o criador do Free Fire que morreu num acidente. Então ele coloca esse homem, o seu irmão, no jogo e o que vai acontecer é que o irmão dele, depois de dois meses depois, também vai morrer de um acidente. E observa que o jogo consiste, os dois irmãos, os que criaram, né? Os que criaram os jogos, os dois irmãos morreram em acidentes, né? Então, assim, é um tanto complicado. E esse jogo, basicamente, ele fala de umas pessoas que chegam, acho que numa vila, né? Parece que numa vila criada, onde cabem cerca de 50 jogadores, pode se jogar online. E as pessoas chegam nessa vila e pegam o maior número de armas, de suprimentos e eles começam a se matar entre si. É por isso que dá a ideia, né? De falar de fogo frio, quando na verdade se dá a ideia de morte fria, né? Porque no jogo as pessoas matam friamente umas às outras, né? E parece que se ensina as pessoas a não ter afeição, a não ter misericórdia pela vida alheia, quando naquele jogo o que mais interessa é matar, né? O que mais interessa é ceifar a vida das pessoas para que você sobreviva. Então, para que você não morra, você tem que matar. Então, não se ar nenhum apreço pela vida das pessoas nos jogos, e tanto que as pessoas estão jogando online, são 50 jogadores, né? Parece que eu não entendi muito ali como é que funciona isso, mas parece que são 50 jogadores que ficam online e as pessoas, então, se matam umas às outras, né? E eu vou te falar aí, aquilo ali, para vir para a mente de uma criança, para vir para a mente de um adulto, se ela está ali, aí você observa, se está jogando aquilo ali, passa o dia todo jogando, ela já fica sem contato com as pessoas humanas, né? O contato passa a ser mínimo e o contato passa a ser mais online, com pessoas online, então se esquece do bom dia, se esquece do amor, se esquece do tato, né? Porque está o tempo todo naquilo ali. Então, se a mente está só programada para aquilo ali, eu tenho que matar fulano, fulano eu tenho que matar, eu tenho que pegar aquilo ali, aquela arma para poder matar o outro. Então, as pessoas acabam ficando sem afeição, elas acabam ficando sem sentimento com o seu próximo. E para isso aí, vir para a vida real, pouco custa. E aonde se consegue lograr mais êxito num jogo como esse? Acredito que nem tanto na mente de um adulto, porque a mente já está formada, a mente já está formada. Mas numa mente de uma criança de 8, 10, 9, 12 anos, aonde a mente está em formação e se forma com 12? Irmãos, para criar uma mente assassina, pouco custa. Você vai ver nos Estados Unidos que existem crianças, crianças de 10 anos que pegaram prisão perpétua. É só você colocar no YouTube que você vai ver, você vai ver crianças nos Estados Unidos com prisão perpétua porque mataram seus pais. Aí a pergunta é, por que uma criança vai matar seus pais? Isso aí, irmãos, você pode ter certeza que são coisas de jogos que vai na mente das crianças, aquilo ali são mensagens exclusivas para eles. Parece que a mente da criança tem algo que só eles conseguem ver em alguns jogos, são mensagens subliminares que estão justamente bem colocadas para que as crianças possam ver aquilo ali. Então, eu acredito que um jogo como esse, ele não seja para os adultos. Um jogo como esse é justamente focado na próxima geração, para destruir a próxima geração, para que a próxima geração fique sem afeição. Você observa que, por causa de um jogo como esse, onde as pessoas ficam o tempo todo jogando, elas ficam sem afeição, elas ficam sem tato, elas não conversam, elas não ficam com seus pais, não ficam com seus amigos reais, ficam com seus amigos virtuais. Então, acaba aquilo ali querendo ser posto para fora. Imagina, uma hora está ali só no computador, está ali no telefone, mas daqui a pouco aquilo ali pode querer passar para a vida real, numa discussão onde se pode ter. As pessoas não dormem direito, observa, os jovens já não dormem direito e o que vai acontecer, ficam com o sentimento aflorado, fica a flor da pele e o que pode acontecer é colocar justamente isso aí em prática e matar pai, matar mãe. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos aí, eu nem tinha muita atenção para esse jogo, eu não sabia o que era isso. Vim saber agora, mas eu vou, eu vou ficar atento com isso aí, inclusive meus filhos, dá uma olhada lá no celular dele, porque isso aí eu vi que é um jogo que não é muito bom. É a mesma coisa que aquele GTA, né irmão? Um jogo que só ensina a roubar, só ensina a matar, só ensina a assaltar. Aquilo ali para a sua criança não é bom. Então, tira a sua criança desses jogos aí, GTA, esse Free Fire aí, tira daí em nome do Senhor Jesus, porque isso não é bom para os seus filhos, né? Isso é como eu falei, é como eu falei, um adulto tem a mente formada, né? Um adulto tem a mente formada, mas uma criança, a mente dela está em formação, então para atingir a mente dessa criança é complicado, né? Então, vamos ficar atentos aí, porque eu vou te falar uma verdade aqui, para a gente finalizar aqui, há um entretenimento assassino, irmãos. Acredite nisso, há um entretenimento assassino e os entretenimentos que você não tem percebido. Tem assassinado casamentos, tem assassinado ministérios, tem assassinado famílias, porque é o entretenimento que te faz estar focado dentro do mundo virtual, enquanto isso você está assassinando seu casamento, você está assassinando o relacionamento com seus filhos, você está assassinando o seu ministério, porque você não se devota mais às coisas de Deus, e sim a um entretenimento que está assassinando você e você não está percebendo. Então, cuidado com esse entretenimento assassino que está de fato matando muitas pessoas e destruindo muitas famílias. Deus abençoe aí, em nome do Senhor Jesus, Deus continue abençoando você e a sua família, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus aí. Foi um prazer estar com vocês aí. Eu creio que eu vou voltar amanhã, né? Eu vou voltar amanhã em nome do Senhor Jesus. E eu me deti hoje nesse assunto do Free Fire aqui um pouco, mas amanhã a gente vai trazer outros assuntos atuais também do mundo e dizer para os irmãos para continuar orando, tá irmãos? Vamos continuar orando pelo Brasil, vamos continuar orando pelo nosso presidente, vamos continuar... Irmãos, eu estava olhando aqui a Coreia, a Coreia, tem a Coreia comunista e a Coreia onde está o David Ponyung-Ju. Você já viu aquela coreana falando? Ela disse, uma coreana que é diaconisa, ela disse que a Coreia era um país muito corrupto, mas quando a igreja, a minha diaconisa pegou água aqui, a diaconisa Juju. A diaconisa Juju aqui, ó, pegou água para o pai dela. Pegou água para o papai? Aham. Aí ela pegou água para o pai dela. Então, irmãos, na verdade, eles começaram a orar e quando eles começaram a orar e demorou 10 anos, Deus mudou a história da Coreia, né? Pastor, será que vai demorar muito tempo para Deus mudar nosso país? Não sei. Mas eu acredito que o Brasil está melhorando, irmãos. A igreja está orando e se a gente continuar orando e agindo, aí Deus vai mudar essa nação. Deus vai mudar essa nação em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos continuar orando, vamos continuar aclamando para que Deus mude a nossa nação e nosso país seja um país livre da corrupção, livre de tudo quanto é mazelas do diabo aí em nome do Senhor Jesus, né? Existem países aí, irmãos, como a Inglaterra, onde a corrupção é mínima. Existem países aí como a Suíça, onde a corrupção é mínima. Tem outros problemas, irmãos, existem outros problemas, mas está relacionada à própria convivência das pessoas. Está relacionado ao modo de viver das pessoas naquele lugar. Mas a violência é mínima, a corrupção é mínima. Às vezes, os problemas aqui do Brasil poderiam ser da vida das pessoas, da forma como elas querem viver, né? Uns querem viver de um jeito, praticar algumas coisas, contrário à vontade de Deus. Sim, isso aí está dentro de uma normalidade, entre aspas, né? Isso é o jeito que a pessoa escolheu viver, vai ter as consequências dela. Amém? Mas essa questão aqui de corrupção, de assassinatos, de tantas outras coisas, irmãos, isso aqui está ligado ao caráter da pessoa. E muitas coisas podem ser diminuídas pela lei. Se nós tivéssemos uma lei mais rígida no nosso país, eu duvidaria muito que as pessoas iriam matar a esmo no nosso país. Não iam matar, irmãos, não iam. Hoje as pessoas tiram o celular de uma pessoa e atiram nela. Pelo simples desejo de tirar a vida de uma pessoa, ver o sangue de uma pessoa ser derramado. Então, se a gente orar a Deus e as leis desse país melhorar, eu duvido que as pessoas vão querer estar envolvidas na vida errada. Eu duvido que as pessoas vão querer estar vivendo, vão querer viver assassinando a vida das pessoas, roubando. Vão querer viver uma vida de corrupção. Não vai. Então, eu acredito que se a lei fosse rígida nesse país, muitas pessoas aqui teriam as suas vidas poupadas. Porque as pessoas não iam querer matar, as pessoas não iam querer roubar. Hoje eu tenho essa consciência. Eu acho que a lei... Alguém que está me ouvindo agora pode até não entender o que eu estou falando. Mas se você parar para pensar, se uma lei fosse mais rígida, você viveria muito mais do que a vida que você está levando agora. Talvez se a lei fosse mais rígida naquela vida que eu estava levando, eu nem entraria para ela. Eu nem entraria para o tráfico. Porque eu já conheceria a lei do meu país. Eu já tinha noção disso, eu já teria consciência disso. E eu não entraria nesse mundo. Então, se a gente tiver uma lei mais rígida, acredite, teremos um Brasil melhor, teremos um evangelho sendo pregado com muito mais propriedade e a gente precisa disso. Vamos orar para que Deus entre lá naqueles homens, para que Deus entre no executivo, no legislativo, no judiciário, para que Deus entre na mente daqueles homens. Não podemos entregar para Satanás as nossas autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Não podemos fechar os olhos e deixar aqueles homens se acabar, porque além deles poderem ir para o inferno, a vida deles irem, a alma deles irem para o inferno, não podemos dizer que a política é do diabo. Não vamos entregar a política para Satanás, porque se a política for do diabo, são os homens do diabo que estão governando sobre nós. E eu não quero isso para a minha vida. Não são homens do diabo que vão governar sobre a família, não são homens diabólicos que vão governar sobre essa nação. São homens com mente sarada, são homens com a mente boa, são homens que governam com justiça, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos. Fiquem atentos aí, porque eu vou falar amanhã no meu canal lá no Instagram, eu vou anunciar se a gente vai fazer uma live. Eu estou com uma reunião para ser feita amanhã e eu não sei quanto tempo vai durar essa reunião aqui, mas eu estou tentando fazer uma live todo dia. E está sendo muito bom para a glória de Jesus. Eu, está sendo uma experiência muito boa estar com os irmãos aqui todos os dias. Está sendo bom, eu tenho recebido muitas pessoas lá no Instagram falando que tem sido abençoado por essas lives, né? Jesus feita a obra na vida delas. Eu estou muito feliz, de coração mesmo. Deus continue abençoando a vida de vocês. Vamos orar para que Deus abençoe a vida de vocês aí em o nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, toma a vida dos teus filhos nas tuas mãos. Cobre a vida deles com teu sangue, Deus. Livra de todo o mal. Guarda teu filho, guarda tua filha. Visita, Senhor, esta casa. Visita este lá. Ó Deus, livra eles, ó Deus amado, da enfermidade. Livra do coronavírus. Livra do câncer, da tuberculose, da AIDS. Ó Deus amado, da depressão. Em nome do Senhor Jesus, guarda essa família. Abençoa, Senhor, este homem que está de frente à TV. Este homem que está na frente ao celular. Tua filha, entra com as tuas mãos poderosas. E antes que chegue sexta-feira, dá uma resposta para o teu filho. Socorre a tua filha. Socorre esse pai. Socorre essa mãe. Entra com a tua mão poderosa em o nome de Jesus. Muito obrigado pela tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, e amém, e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado por tudo. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus.